Salve, salve, galerinha do canal, quem é vivo sempre aparece, né? Aqui é o professor Rogério Silva, professor de história e atualidades aqui no estado do Pará. Galera, é o seguinte, vem aí o novo projeto, o canal ele vai passar por uma remodelagem, né? Estou gravando aqui de uma forma diferenciada, tentando melhorar o layout do canal e vamos começar um novo projeto, né? Onde aparece aí a imagem do professor, o slide diretamente gravado da tela do computador, usando aqui uns novos programas. O canal já tem cinco anos, né? Então vamos tentar melhorar aí o canal para oferecer o melhor para os nossos alunos, tá? Sempre, sempre, gente, tentando ajudar vocês, tentando dar acesso a conhecimento, a informação de história e atualidades para a galerinha que tem dificuldade em acessar todo esse conhecimento, toda essa informação. Então essa nova configuração no canal, agora, esse novo método, né? Podemos assim dizer, ele vai iniciar com essa transformação, com história do Amapá e atualidade do Amapá. Logicamente, estamos aí logo, logo no concurso da PM do Bombeiro do Amapá, então por isso que eu escolhi essa área de atuação, beleza, gente? Então eu sou professor de história e atualidades há 19 anos aqui em Belém do Pará, especialista em história do Brasil, gravo também e trabalho com história do Amazonas, tivemos muito bons resultados com a história do Amazonas. Trabalhei também durante muito tempo com a história do Amapá, tá certo? E outros concursos, trabalhando nos grandes cursinhos daqui de Belém, na área privada, né? E também sou professor da rede pública estadual daqui, para quem não me conhece, tá bom, gente? Então são essas as considerações iniciais. Deixe o like, compartilhe para o maior número de pessoas, para a galera que é concurseira. Eu observei, gente, que existe uma grande lacuna, né? De história do Amapá, também de história história do Amazonas, tá? É no YouTube. Então por isso que eu tô fazendo esses vídeos para vocês, tá? Até a prova nós iremos gravar todo esse conteúdo aí de história do Amapá para o Bombeiro e para a PM. Se der tempo, gente, eu vou gravar também atualidades, mas a questão é tempo, tá, gente? Porque eu dou muita aula, graças a Deus. Então eu não tenho muito tempo. Então para tentar ajudar vocês, eu vou gravar aí sobre história do Amapá. Dando tempo, gente, eu vou gravar aqui atualidades, tá bom? Também atuo nessa área. Vou gravar para vocês esses tópicos de atualidades. Uma brincadeirinha aqui bacana, uma brincadeira para você aprender e ter acesso a essas informações. Tá aí o Instagram, tá, gente? Qualquer coisa, entra em contato comigo. Eu vendo vários materiais de história e atualidades. Qualquer coisa é só chamar aí no direct, tá bom? Quem quiser o material, gente, profissional aqui no Hertz online, tá? O material top, top, top. Sendo gravado no estúdio. Eu gravei recentemente a história do Amapá. Então tá aí o material, mais de seis horas de aula, tá? 14 aulas. Aqui tem os tópicos, tudo bonitinho, tudo bem organizado lá no estúdio de forma profissional. Hertz online tá aqui a plataforma que mais cresce na região norte do país, tá bom, gente? O Hertz também tem muita experiência, décadas de experiência na área de concurso público. Já aprovamos primeiros lugares gerais do Brasil, só para vocês terem uma noção. Trabalhamos com ESA, Polícia Civil, Polícia Militar, concurso civis e etc. Então, galera, história do Amapá. Irei falar para vocês sobre os primeiros momentos da colonização, do contato com os europeus. Posteriormente, muitos confrontos com os estrangeiros, principalmente os franceses, né? Tivemos porrada, tivemos tiro, mortes e etc. Depois, nós, na terceira aula, no terceiro vídeo, nós iremos falar sobre a economia do Amapá. Observa que é século XIX, início do século XX, correto? Dando destaque, logicamente, para a economia da borracha. Quarta aula, a cabanagem. Lembrando que o Amapá, nesse período, fazia parte da província do Pará. Aí, já no período imperial, vamos falar da cabanagem, principalmente as causas da cabanagem. Já na Era Vargas, quando o Amapá se transforma em território, também iremos tratar aqui com uns detalhes bem legais para vocês aprenderem e arrebentarem na prova de vocês. Não só de PM, tá, gente? Algumas provas do Amapá também cobram isso, provas civis, né? Iremos falar da transformação do território para o Estado pós-constituição de 88. E a parte que eu gosto muito, a parte cultural, vamos falar do mar abaixo, vamos falar de outros elementos desse sincretismo lindo e maravilhoso que ocorre no Amapá. Às vésperas da prova, acredito que irei ministrar a aula no Amapá junto com o curso, tá bom, gente? Aguarde a nossa programação. Se inscreva no canal, como eu falei. Compartilha para o colega de vocês. Essa aqui é só uma aula de apresentação, beleza? Atualidade, gente. Política e economia local, nacional e global, né? Aí, gente, você une esse tópico com esse aqui, olha, elementos da política brasileira, tá? Então, vamos unir isso daqui. Essa parte que está em vermelho, gente, eu não irei falar, nem no curso online, nem presencial, porque isso cabe ao professor de legislação, tá? Nós temos que ter uma humildade, né? E saber que isso não é da nossa área de atuação. Violência e criminalidade, irei tratar nas nossas aulas. Descobertas e inovações e impactos da sociedade. Arte e cultura brasileira. Observa, gente, a arte e cultura brasileira. Não é a arte e cultura internacional. Desenvolvimento urbano, muito para o lado da geografia, né? O processo de urbanização. E meio ambiente, né? A sociedade, os problemas, as políticas públicas. Estamos na Amazônia, então nós sentimos e observamos isso muito facilmente. Tá certo, galerinha? Então é isso, gente. Qualquer coisa, está aí o Instagram, prof.underline.rogelosilva. Gradativamente, vamos colocar essas videoaulas aí para vocês, tá bom? Aulas de 30, 40 minutos de cada assunto. Eu vou tentar promover essa média. Vamos tentar, gente. Vamos tentar, tá, gente? Tem uma regularidade. Eu vou gravar a aula durante a semana. E eu vou tentar, tipo, todo sábado publicar para vocês, tá bom? E aí você já vai ficar, poxa, sábado tem vídeo novo do professor para o nosso concurso. Então eu vou ficar ligado no canal dele, beleza? Vamos nos ajustando, vamos conversando. Me dê o feedback se vocês estão gostando desse novo formato. O canal, gente, tem mais de 5 anos. Lá, 5 anos atrás, eu gravei tudo de forma muito, muito amadora. Estamos tentando melhorar, tá, gente? O canal é um sucesso. Ele tem mais de 2 mil inscritos, se não me falha a memória. Nós temos mais de 40 mil acessos, tá? Eu deletei alguns vídeos e estou tentando agora regravá-los, tá certo? Forte abraço. Logo, logo, vamos vir com essas... Iremos vir com essas videoaulas aí. Vamos arrebentar no concurso. Vamos cercar a banca FCC. Vamos trabalhar exercícios, tá certo? Então é isso, gente. Forte abraço. Professor Rogério Silva, aqui do canal. História para todos. Luz. 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 Obrigado.